Aqui, aqui, crime do sapatinho, lá no triângulo mineiro, assaltante banco, a polícia pegou também. Durante a operação, que teve 80 policiais militares para tentar evitar um confronto, foi usado um helicóptero para sobrevoar a fazenda. Mesmo assim, houve troca de tiros e os criminosos chegaram a disparar mais de 100 vezes contra os policiais. Ninguém ficou ferido. Com a quadrilha, os policiais apreenderam um arsenal usado nas ações criminosas. Duas escopetas calibre 12, uma submetralhadora e uma pistola, as duas calibre 9mm, uma pistola .45, uma outra pistola .380, uma carabina .44 e um revólver calibre .38. As armas estavam em uma fazenda, na comunidade conhecida como Ribeirão de São Domingos, zona rural de Santa Margarida. Os PMs acharam ainda 144 munições intactas de calibres 12, 38, .44, 9mm e 7,62, além de centenas de cartuchos prontos para serem reaproveitados. Carregadores de submetralhadoras, toucas ninja, lunetas, binóculos para observar os policiais durante as ações, e até uma mira laser também estavam escondidos no local. Até explosivos usados nos ataques contra agências bancárias foram encontrados. A quadrilha tinha ainda motosserra e lanternas para uma necessidade de ficar escondida dentro de matas. Placas falsas de carros estavam debaixo das camas e eram instaladas pelos criminosos quando eles saíam para agir. Duas picapes, um caminhão, uma moto e um carro de passeio roubados eram mantidos escondidos na propriedade e só eram usados durante as ações dos bandidos. E foi justamente por conta de um desses carros que os policiais militares chegaram até a quadrilha. Há pouco mais de uma semana, uma Amaroque prata foi usada para matar um homem. Quando os policiais militares começaram a investigar, descobriram imagens que flagraram a picape. E quando os PMs chegaram até a fazenda, descobriram o grupo. Quatro pessoas foram presas. Entre elas, o dono da propriedade. Investigações apontaram que Genimar Gil Alcon usava os criminosos como capangas e inseguranças da propriedade. João Carlos Torrente, João Carlos Caetano e Fábio Júnior tentaram fugir, mas foram presos no meio do cafezal. Breno Inácio conseguiu escapar e ainda é procurado. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido.